Salmo de Davi, quando fugia de Abissalão seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desfetes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sobre o teu povo.